Bom, eu descobri uma coisa, pra ficar forte eu não preciso fazer a missão necessariamente, qualquer mob que eu derrotar eu fico forte, porque dá XP, então eu já tô level 11 com 180 pontos. E eu também descobri outra coisa, pra isso eu tenho um craft sim, tem esse level up que ele é feito com apenas 4 argila, e nisso você perde 100 de TP e dá 1 upgrade, então acaba sendo bem GG. Hoje eu vou tentar pegar minha respiração e ficar mais forte, até porque eu já tenho pontos pra pegar minha respiração, é só 100 pontos, eu já tenho 180 pontos e sou level 11, então é bem GG. Pra pegar minha respiração eu tenho que achar algum NPC que esteja sem espada na mão. Cara, eu quero pegar a do Inosuke... Nossa, aqui tá... Nossa, meu Deus. Ah, esse daqui eu poderia pegar a dele, mas eu não quero, mano. Eu quero pegar a do Inosuke... Oh, ele é bonitão, né mano? Do Inosuke e o da Shinobu, mano. Talvez, vocês comentaram também que a das chamas é muito boa, então se eu achar um Rengoku pode ser, tipo, muito GG eu pegar a respiração dele. Mas por enquanto que tá de dia, fica um pouco difícil de farmar. Mano, 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 mano... É o homem, é o homem, é o homem, é o homem, não tem jeito, foguete não dá ré, galera. Não tem jeito, é o homem, velho. Cara, eu fico indignado. O da minha sorte. Cara, nem eu consigo, tipo... Eu tô gaguejando, tipo... Ah, ele pegou ali... Ah, ele pegou também já uma respiração. Mano, tipo, nem eu consigo, tipo, entender da minha sorte, tá ligado? Nem eu consigo entender. Vamos jogar aqui umas coisinhas fora. Eu quero pegar meu Totem, velho. Meu Totem. Eu já peguei o Totem? Ah, tá, peguei agora. Legal. Vou perder meu Totem de otário. Legal, perdi meu Totem de otário. Legal. Legal. Legal, 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 legal. Bem... Bem... É. Bem legal. Bem massa. Tipo, bem massa mesmo, tá ligado? O bom é que eu voltei pra cá, mano. Tipo, queria voltar pra cá e pá, mas... Cara, meu Deus, eu acho que eu tô bem lagado. O bom é que aqui vai ter meu Ender Chast. Então, ali eu guardo minhas capas, qualquer coisa. Guardo minhas coisas. E, mano, eu sou muito sortudo, velho. Nem eu entendo da minha sorte, cara. Tipo, é algo que é inacreditável. Ah, o Muzan ali, velho. O Muzan aqui, velho. Não tem nem como, velho. É o Muzan. Só, tipo, simplesmente o Muzan. A minha busca é só de capa, tá ligado? As outras coisas não me importam. A minha busca é capa. É, não vai vir, não. Bom, só guardar as minhas agora. Bom, o Muzan saiu daqui, eu acho. Saiu. Saiu não, né? Ele tá ali, mas ele não vai vir pra cima de mim, não. Guardo aqui minhas maçãs. Bom, pior que já tem um Sanemi aqui. Eu posso pegar a respiração dele. Mas eu acho que eu vou tentar pegar da Shinobu. Porque tinha uma Shinobu por aqui. Só que parando pra pensar, a Shinobu não é flodável. Então acaba não sendo boa. Ó, a Shinobu tá bem ali, mano. Não sei, galera. Vou dar mais uma andada e ver se eu acho o Rengoku. Pior que tem o Yorichi aqui, velho. A do sol também poderia ser uma boa. Mas eu vou ver a do Rengoku pra aprender a jogar com ela primeiro. Ah, outro Yorichi. Cara, o esquema vai ser eu pegar logo a da Shinobu, vai. Sem logo pressa, vou lá pegar a da Shinobu. Vai, Tanjiro, me salva, Tanjiro, me salva, Tanjiro, me salva, Tanjiro. GG. Vamos lá, Shinobu. Uh, aprendi a dizer inseto. Cara, só falta ter a Nishirin, né, velho. Ah, a Nishirin eu pego derrotando aquele Zé ali, velho. Vou pegar agora. Queria pegar dinheiro, mas eu não sei como pega dinheiro. Vou tentar pegar então uma Nishirin mesmo. Pô, rapaziada, vou ver como pega dinheiro, mano. Eu não tô pegando dinheiro derrotando bicho, mano. Será que tem como fazer crap? Uh, o que é isso? Rui. Rui? Ah, mano. É o modo do Rui, mano. Ah, Nishirin, Blade. Ah, mas esse daqui... Tem como fazer. Tem como fazer. Ah, mas eu vou fazer isso agora. Tem como fazer demais. Só achar uma caverna. E não é difícil, que eu já achei ali. GG, tem tudo. Tinha gente aqui, pelo visto. Porque, olha aqui. Nossa, tinha muita pessoa aqui, mano. Galera, fiz a minha Nishirin. Se liga. Tá, vamos ver se eu sei. Ah, sem upgrade. Eu vou ter que dar meu upgrade, então, galera. Pô, pra isso eu vou lá pegar argila. Bom, vamos lá pegar argila, galera. Ah, e aqui já vai ter um monte de argila. Certeza, porque olha aqui. Eu tô bem na água. Eu já achei argila. E eu tenho pá também. GG, galera. Aí, galera, fiz seis upgrades, mano. Vamos ver. Acho que nem precisava de tudo isso. Precisava só de um. Vamos ver agora. Ué, sem upgrade o suficiente. Cara, mas eu acabei de dar upgrade. Ah, agora aprendi. Caraca, GG. Eu vou ter que derrotar mais Oni. Tá, vamos ver se eu entendi muito bem como funciona a minha. Nossa, aprendi. Eu vou ter que derrotar alguns Oni por aí agora. Olha, tem muito Oni. Vou pra lá. Bom, vou arriscar. Tem algum Oni aqui. E, bom... Ai, meu Deus. Tá, tô com medo de tomar dano de queda. Mas eu tô de Laitra, né? Vamos lá. Ai, velho. Ai, velhinho. Ai, velhinho. Sai. Mano, eles é fortes. Meu Deus. Ah, mano. Meu Deus, é isso. Vou ficar derrotando aqui. Aê, boa. Sorrindo também. Tá com a respiração igual a minha. Aí, peguei ponto. Ai, peguei mais um. Quase foi. Vamos dar mais um upgrade. Boa, tenho duas formas agora. Não sei o que eu tô falando que eu tô na 14. Vamos ver a segunda. Não entendi nada, mano. Não entendi nada da segunda forma. Bom, tive uma ideia melhor. Baseado, eu chamei duas pessoas e eu vou de encontro com elas agora. Bom, eu marquei de me encontrar com eles aqui, tá ligado? Eles já estão demorando um pouco. Ah, meu Deus. Um já apareceu aqui. Ai, meu Deus. Você já tem forma? Peraí. Nossa, tem. Óbvio. Tem quantas? E o outro tá aqui? É, só tem uma, né? Ah, é verdade. E você, tem forma? Tem uma respiração aí? Tem, mano. Tem qual? Peraí. A minha... Calma aí. Cara, acho que é a mesma que a minha, né? É a mesma que a sua. É a mesma que a minha. Você tem quantas... Tem quantos negócios, né? Ai, socorro. Nossa. Dormi aqui na minha. Ai, meu Deus. Pelo menos eu dormi aqui na cama. Então, se eu for de base, eu vou cair na cama. Nossa, socorro. Foi mó difícil subir aí, véi. Não, mentira. Não foi porque eu tô de elytra. Aí, subi. Tô aqui. Cadê vocês? Meu... Meu Deus. Então... Tô chegando. Cara, eu acho que essa respiração é uma merda, mano. Ô, Crazy. Essa respiração não acerta nenhum ataque, mano. Então, mano. Tô achando que eu fiz uma escolha errada. Bom, eu chamei vocês aqui porque eu quero conversar com vocês, tá ligado? Bom, então. Eu quero conversar com vocês. Primeiramente, eu não sei se vocês têm isso. Então, toma isso. Ó, GG. E toma isso aí. Dois, um pra cada. Assim. Cara, tá difícil pra um caramba jogar essa Adam. O que vocês acham da gente juntar forças? Como assim, juntar forças? É. Vai ser o trio. Não tem o trio Cabeça de Ferro? Aham. Tem. Então, vai ser um trio. Cara, eu quero ver uma coisa aqui. Comentaram que tinha como mudar de respiração. Tem como e é fácil, mano. Pô, talvez com a coisa eu vou mudar de respiração, véi. Mas, então. O que vocês acham da gente ser um time e ter uma missão muito fácil? Qual missão? Qual missão? Conseguir o máximo de looting possível. Seja de Onyx, seja de Slayer. Todo looting do mundo, tá ligado? Ah, por mim pode ser. Bom, pega muito loot, principalmente o de Zonyx, tá ligado? Porque eu acho que pode acabar sendo útil, mano. E de Slayer também, pega muito, muito loot, muito loot, muito loot. Porque, mano, eu não tô conseguindo jogar sozinho direito. Eu não sei se vocês estão conseguindo jogar também, né, mano? Eu também tô tendo uma... Mais ou menos, né? É, pode ser uma boa a gente se... Ah, eu tô aqui perto, tá? Não tem problema, não. Pode ser uma boa a gente se juntar, tá ligado? Então vai de vocês. Se vocês quiserem, tipo, juntar força comigo e a gente ser o trio Cabeça de Ferro, tá ligado? Que no anime tem, então. Porque aqui não poderia ter o trio Cabeça de Ferro, entendeu? Pode ser. Pode ser, né, mano? É. Acho uma boa. Então vocês vão estar junto comigo? Sim. Pode confiar. Ah, não. Confiar eu confio, mano. Senão eu não chamaria vocês, não. Os dois foram os dois escolhidos aí pra fazer parte do trio Cabeça de Ferro comigo. Bom, é isso. Vou dar uma olhada aqui nos craft. E é isso mesmo. Só isso. Vocês estão liberados aí pra farmar. Hoje vamos só se preocupar em farmar. Falou então. É nóis, falou. Rapaziada, eu vou farmar. Fiz uma aliança com eles. Vamos tentar pegar o máximo do máximo de recurso possível. Aqui essa vila é muito boa pra farmar. Então, bom. Eu me arrependi de ter pego a respiração da Shinobu. Eu não iria saber que era tão ruim assim. Meu Deus. Cara, se eu soubesse pegaria qualquer outra, menos essa. Eu queria mesmo a do Inosuke. Eu, tipo, a do Hengoku. Só que eu não encontrei eles. E vamos ver o que eu faço amanhã, tá ligado? Vamos ver. Vamos ficar de olho nos craft. Nossa, os bichos estão aqui lutando. Então, toma. Acertei aqui. Meu! É, mano. Tá difícil ser slayer, galera. Tá difícil ser slayer, mano. Tá difícil ser slayer, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.